Oi gente! Ó, fiquem olhando pra esses olhos aqui porque daqui a pouco eles vão ficar super diferentes. Gente, o vídeo de hoje é colocando lentes de contato pela primeira vez. Eu pensei em gravar esse vídeo porque eu vou colocar as lentes aqui e eu nunca coloquei antes. E eu sei que se eu aparecesse do nada com as lentes, vocês vão ficar, nossa, mas como que foi pra colocar? Como que funcionou? Qual que é a cor da lente? Enfim, então eu já quis compartilhar tudo isso com vocês. Antes de tudo, eu tô aqui sem maquiagem, né gente? Hoje é o pior dia pra eu ficar sem maquiagem. Minha sobrancelha tá precisando fazer, eu tô com espinha. Mas vocês vão ignorar, assim, olhar só no fundo dos meus olhos mesmo. Mas então, eu não comprei as lentes, eu nunca, tipo, tive o desejo de colocar, sabe? Mas eu já vi outras pessoas colocando, outras meninas. E eu recebi da lentesdecontato.net um kit. Que peraí que é porque eu já abri ele todo aqui, então ele tá todo bagunçado. Mas veio as lentes de contato coloridas. Elas são na cor mel, deixa eu ver se essa é exatamente a cor. É, cor mel aqui atrás. Gente, assim, estou muito aflita porque eu nunca, nunca coloquei, não tenho nem noção de como que coloca. Minha mãe, ela usa já faz muitos anos, então qualquer coisa ela vai vir aqui me dando ajuda. A Amanda também tá aqui, mas não entende nada no que colocou. Então a gente tá totalmente perdida. O primeiro passo que minha mãe falou é que, tipo, as mãos tem que tá limpinhas e tal pra não irritar o seu olho. Então, já lavei as mãos, tá tudo certo. E aí, ela falou que tem esse coisinha aqui que ele chama Replenish, solução de desinfecção multipropósito. Ó, é esse bichinho aqui. E aí, ela falou que você coloca assim na mão. Ah, primeiro eu vou abrir a lente. Gente do céu, vocês aí, se tiver alguém que já é acostumada a pôr lente, deve tá rindo de mim. Nossa, menina, ela não sabe nada. Ai, mas vamos lá, aqui eu vou abrir o... Ah, voou a água, gente, vocês viram? Porque as lentes tem que ficar numa aguinha, né, então... Tá. Ai, abri aqui. Abri uma, vou abrir a outra. Ai, que medo de voar tudo. Por que que eu abri a do olho esquerdo com a mão esquerda? Parece que era uma obrigação, tipo, eu não podia segurar com a mão direita. Porque era o olho esquerdo, eu tinha que firmar, mas isso... Vamos lá, aí eu vou colocar essa aguinha aqui. Aí você pega a lente, pega assim com a mão mesmo, do lado aqui, né? Ai, dá muita dó, eu fico com medo de rasgar a lente, sei lá, sabe? Gente, tem um espelho aqui do lado, então eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado, viu? Ai, meu Deus, vamos lá. Vou segurar a lente aqui no dedo, porque acho que ela gruda assim no dedo, sabe? Gente, eu não sei como ela vai ficar, eu não sei se vai... Meu Deus do céu, ela tá mexendo muito. Não sei se ela vai ficar muito clara, sabe? Não sei, eu tô com medo dela cair. É agora. É agora. Vai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Juro, acho que meu coração tá disparado. Não, também tô, mas eu vou segurar. Você também tá. Agora o espelho tá aqui, viu, gente? Pra ficar melhor pra vocês verem. Eu furei que eu já tava de lente. Peraí, ela tá certo assim? Não, 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 não. Eu fiquei olhando pra onde. Pra outro, não, 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 não. Gente, eu tô com muito medo. Gente, a Nelly, tipo, pode, é só uma lente de contato. Não, é porque assim... Nossa, essas cenas vão ficar lindas. Gente, você tem que me amar muito. Aposto que vai ficar mó zonadão esse vídeo. 20x0 pra lente. Agora vai. Agora vai. Gente, eu jurei, sinceramente, vou contar a verdade. Jurei que eu ia ser muito boa, sabe? Eu achei que de primeiro eu ia colocar isso, tipo assim, rápido. Não, agora não. Eu acho que tem alguma coisa errada. Comigo. Gente, ela não sai do meu dedo. Poxa dedo, amém. Gente, faz. Não dá pra trás. Tô fechada. O que eu acabei de colocar? Pode. Vou lá, minha irmã. Oi. A mão saiu. Oi. Ela não vai, não? Ele entrou, mas as pessoas... Eu acho que tem que entrar e tem que deixar um centímetro assim aberto. Ai, tu não é louco. Define. Meu Deus. Eu acho que quando a gente conseguir nenhum, a gente vai conseguir outro. Tomara. Tomara. Tenta fechar. Não dá, ele sai. Gente, eu não sei o que eu faço. A gente vai dar conta. Vai, bora, 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 bora. Foi? Também. A mão tá saindo, calma. Eu acho que tem que cuidar com uma bolinha de ar. Então, eu acho que é isso. Você tem que colocar assim. Isso. Eu também acho. Ela não pode ficar assim, né? Ela tem que ficar assim. Ela é a minha opinião. Eu acho que assim, não vai saber. Sério? Sério. Agora eu tenho um desafio. Eu quero colocar essa lente. Eu ia desistir, mas eu não vou desistir. Esse negócio fica o meu no olho. Vai. Foi e saiu. É, saiu. Agora você piscou. Nossa. Ela é meio verde. Você consegue ver? Nossa, ela é mais natural. Gente, não me reconheço. Meu Deus. É, agora eu acho que ela não sai, não. Foi. É engraçado que parece que fica alguma coisa no olho. Eu não sei se é o meu olho que tá com alguma coisa. Foi. Graças a Deus. Agora vamos à outra. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Que bom o danço, né? Gente, ela é bem natural, assim. Eu não achei... Tipo, eu tô me vendo muito diferente, mas eu achei ela até uma cor natural. É, super natural. Ai, eu tô tremeira. Olha aqui de nervoso. Vamos lá pro próximo olho agora. Que doido. Foi. Mentira. Top. Eu falei que você é massa. Ai, muito rápido. Pera, deixa eu só acostumar. Gente, é porque depois que ela vai... Fecha um pouco o olho e fica um pouco o olho fechado. Que doido, olha. Caraca. Olha só como fica diferente. Meu Deus. Eu tô doida pra fazer uma maquiagem logo pra ver como vai ficar, sabe, assim, bem mais arrumada. Ficou legal, né? Gostei. Gente, ó, agora finalmente conseguimos. Vou fazer uma maquiagem, inclusive. Eu vou gravar um vídeo dessa maquiagem que ainda vai sair aqui no canal. Mas eu vou lá e depois eu mostro pra vocês como que ficou, tipo, o visual todo, tá? Já volto. Voltei! Agora sim com a maquiagem feita. E deixa eu falar pra vocês tudo que eu achei das lentes. Gente, sinceramente, eu achei muito tranquilo. Enquanto eu tava fazendo a maquiagem, não me incomodou nada. Nem parecia que eu tava de lente, sabe? Não sei se é porque eu já sou acostumada a usar cílios postiços, então é aquela sensação de você saber que tem alguma coisa no seu olho, mas se você não pensar, você nem sente, sabe? Então eu achei super tranquilo. Eu gostei muito da cor. Eu achei a cor linda porque não ficou algo muito artificial, sabe? Só deu um tom, assim, realmente de mel e eu gostei demais. Como eu disse pra vocês, não é algo que eu compraria ou que, sabe, porque nunca foi a minha vontade usar lente. Mas como chegou aqui em casa do nada e eu achei super legal, eu quis muito usar. Então eu agradeço, né, o site lentesdecontato.net por ter me enviado. Realmente eu quis gravar o vídeo pra vocês porque eu ia colocar, né, então pra tirar as curiosidades. Ah, e gente, o jeito que deu certo de colocar a lente foi quando a Amanda colocou em mim e a gente assistiu um outro vídeo de uma menina falando, assim que ela colocou, ela olhava no espelho até o olho ir encaixando na lente, sabe? Antes, quando não tava dando certo, eu tava simplesmente tentando fechar e esperando encaixar. Então tenta olhar pro espelho, assim, até o olho encaixar na lente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, um pouco mais diferente, né? Mas se vocês gostaram, cliquem muito aqui em gostei e também se inscrevam aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos. Tem vídeo novo aqui no canal toda quarta, sexta e domingo, então eu espero vocês. Um beijo e tchau! 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 Tchau!